Cadê o Grito da Mulher? Quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar Nem montei pra boca e pé, você vai ser minha mulher Quero ver Ai, 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 mata o papai Ai, ai, mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Quem mandou? Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Mamãe Deixa a mamãe Mamãe Deixa a mamãe Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe, deixa a mamãe Quero ver, quero ver, quero ver Ai, 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 ai Que maravilha! Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Todo mundo, todo mundo Ai, 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 mata o papai, maninha Toda noite pra te dar um cheiro, amor, é Vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando dar um jeito de te conquistar Onde sabe só que o jeito que é De agarrar Te dar um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo tudo, 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 blá, blá, blá Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Demor deitador de pé Você vai ser minha mulher Quero ver Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha De novo! Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, deixa mamãe Todo mundo quebrando, quero ver, quero ver, simba, simba Alô, família malacacheta Ai, 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 ai mato papai Ai, 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 ai mato papai Ai, 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 ai mato papai Quem gostou bate palma! Amém